Música Quando andamos por um bairro, além das casas e comércios, também reparamos nelas, as árvores. E aqui em São Bernardo, não é diferente. Sabemos que as árvores são plantadas para embelezar a cidade e para o bem-estar do meio ambiente. Mas você sabe como isso começou? Em São Bernardo aconteceu na década de 60, e um dos primeiros bairros arborizados aqui foi Nova Petrópolis. Hoje, além deste bairro, temos o Assunção, Pauliceia, Centro, Taboão, Jordanópolis, Bairro Anchieta e o Rú de Ramos, como os bairros que mais tem árvores na cidade. Segundo o levantamento da Prefeitura de São Bernardo, estima-se que 40% das árvores da cidade estejam nesses bairros. E claro, tem suas peculiaridades. Espécies como ipês, uva japonesa, alfeneiros, arueiras e outros. O município tem em torno de 150 mil árvores ao todo. E neste ano, foram plantadas 660 mudas de árvores nativas do bioma predominante na cidade, no caso, a Mata Atlântica. Uma curiosidade, o plantio em calçadas é feito pela administração da Prefeitura e os moradores podem ou não participar. Tem que pensar num aspecto positivo que as árvores no ambiente urbano trazem para nós. Então, elas têm uns benefícios. O principal deles é justamente amenizar o clima. Então, trazer mais umidade, sombreamento e, consequentemente, um clima mais favorável à nossa presença. Mas, claro, muitas vezes estas árvores não são bem cuidadas. Isso pode gerar alguns problemas, como quebrar as calçadas, os galhos atrapalharem na hora de olhar se o ônibus está vindo, ou até mesmo o risco da árvore cair durante uma chuva forte. E isso é só sobre a cidade de São Bernardo. Mas e a sua cidade? Você já reparou quais são os bairros mais arborizados de onde você mora? Conta aqui pra gente!